Vai pra cobrança do Flamengo, Martilzinho, jogou pra dentro da área, o desvio! BOOOOOOOL! Fabiano Wellen, do Flamengo! O galojo vai chegando quase a 35 minutos deste primeiro tempo, Zinho bateu a falta, foi lá em cima Fabiano Wellen, um leve desvio suficiente pra tirar o Kleber da jogada e mandar a bola pro fundo do gol do Fluminense! Fabiano Wellen, camisa 4! Faz o segundo gol dele na Taça Guanabara, o Flamengo abre o placar no Maracanã! 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense, é Delírio rubro-negro no Maracanã! É de longe esse chance de cruzar uma bola, André jogou lá pra dentro, subiu bem e afastou Fabiano Wellen. Ganha o rebote, Leonardo, toca a bola, pro gol! Antônio Carlos, do Fluminense! Pouco mais de 20 minutos! A galera do Fluminense, aqui tá no Delírio, agora no Maracanã! Abre um sorriso, o torcedor tricolor! Depois da falta, o rebote, Leonardo ganhou, Antônio Carlos entrou! O belo passe do Leonardo Moura! Antônio Carlos, como um atacante, botou a bola entre as pernas do goleiro Júlio César! Pro fundo do gol do Flamengo! Empata o Fluminense! Festa, tricolor do Maracanã, Antônio Carlos, camisa 2! Faz o segundo gol dele na segunda bola! Tudo igual! 1 a 1! E o Flamengo chega ao ataque com o Rafael, bateu cruzado! gol do Flamengo! Não deu o tempo nem do torcedor do Fluminense para demorar! Menos de 22 minutos! Diogo gingou, gingou pra lá, gingou pra cá, deu um golão pro Rafael, que serviu o Jean! Ele entrou de carrinho, antes da zaga, pro fundo do gol do Fluminense! Tem de novo alegria, rubro negro no Maracanã! Jean, camisa 9! 5 gols na Taça Guanabara, é o artilheiro do Flamengo! Tá de novo na frente o rubro negro! Mas tem jogo ainda, evidente! E o Fluminense vem, com o Alain, tentando a primeira investida dele! Vai o Alain, entrou na área, caiu! Mas parece ter caído de Maduro, ainda assim, brinca pela bola! Gol! Do Fluminense! Alessandro! 26 minutos, o Alessandro saiu comemorando, o Henrique pode ter sido o último a tocar! Uma bola que parecia perdida, ó, nesse lance do Alain, que caiu! Brigou o Alessandro, foi pra bola, tocou lá pra dentro, a infelicidade do Henrique! A bola bate no zagueiro do Flamengo, e vai pro fundo do gol, acabou tirando desajeitado, tentando isolar a bola! Ela bate no pé direito do Henrique, e vai pro fundo do gol do Flamengo! Ah, de novo, comemorando o torcedor do Fluminense! Tá de novo igual a final da Taça Guanabara! Gol contra de Henrique! 2 a 2 no placar! Que segundo tempo é esse, senhor Noronha? Que jogo é esse? Agora foi gol contra do Henrique mesmo, você tem toda a razão, porque a bola não bate nele, não! Ele toca na bola! Riozinho trabalhando, a bola pelo time do Flamengo com o Felipe, Felipe domina, trabalha com o Roger, Roger vem pro campo de ataque, jogou no Ipsom, tentou devolução pro Roger, ele chegou, tocou, tocou, FU GOOOOOOOL! O Roger do Flamengo! Vai ser! 30 minutos! O Flamengo tá de novo na frente! Um jogador que parece ter uma estrela toda! Com um brilho especial na hora do Fla-Flu! Roger que fez 2 no primeiro turno! Faz o terceiro gol do Flamengo da decisão da Taça Guanabara! Pra vibrar o Abel, junto com o Rafael Gaúcho, que vai entrar no time! E se eu entendi direito, ele dedicou o gol ao pai dele, o Roger, que tá fazendo aniversário hoje, no mesmo dia que o Kleber, goleiro do Fluminense! Roger, camisa 6! Olha no relógio o Luiz Antônio, ele vai apitar o fim do jogo, o Flamengo vai conquistar a Taça Guanabara 2004, os reservas do Flamengo comemoram, a torcida do Flamengo comemora, a torcida do Fluminense já levou mais esperanças! A pita Luiz Antônio dos Santos! Fim de Taça Guanabara! Flamengo 3, Fluminense 2! O Flamengo é campeão da Taça Guanabara! O Flamengo, pela décima sexta vez, herde a Taça Guanabara! Está no final do campeonato para a campanha! Fim de Taça Guanabara! O que é isso?